Aqui no mar, ninguém nos segue nem nos persegue pra nos fritar Se os peixes querem ver o sol, tomem cuidado com o anzol Até o escuro é mais seguro aqui no mar Onde eu nasci, neste oceano, entre saiano, tem tudo aqui Os peixes param de nadar, quando é hora de tocar Temos a bossa que é toda nossa aqui no mar Gritamos só pra flauta e a carpa na ar, a solha no baixo melhor Som não acha que nos metais tem peixe de um